O Fiat Uno está muito quente, não funciona, o que você pode fazer para resolver? Bom, para começar, se o seu veículo está rodando muito quente, pode ser duas coisas. Primeiro, o sensor de temperatura, tá? Primeiro tem os Fiat Uno que mede na injeção, mas se for carburado é diferente, tá? Você vai procurar o sensor de temperatura para ver o que está acontecendo com ele, tá bom? No manual, na internet, você buscando, vem se assistir, tá? Não é difícil. No mais, se estiver muito quente, se estiver rodando muito quente mesmo, por isso é um painel com defeito, algum mau contato, tá? Mas não. Se estiver quente, vê se o radiador do ar quente não está entupido, se não tem algum problema. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai simplesmente, se não tiver entupido nenhum radiador, nem nada, você vai efetuar a verificação dos cáneres para ver se tem algum erro condizente com a alta temperatura do veículo, tá? Pode indicar, talvez, o mau uso de marcha, de subida, etc. Talvez o mau uso anterior do veículo, que identificou alguma peça aí, que veio a ocasionar o erro de superaquecimento do veículo. Força-marcha, que não pode no subida problema de segunda, no subida muito brava, esquenta o motor, sim. Mas se o carro estiver escantando demais e você não sabe o que que é, vê a ventoinha. Porque tem ventoinha que está funcionando mal, você acha que está funcionando mal, se beleza, viaja, olha, eu não estou girando. A hora que você anda, assim, dá, tipo, pelo fato de inclinação ou talvez certa aceleração ela para, ela simplesmente para, não funciona. Pode ser cabo quebrado da ventoinha, pode ser sistema de, o que, inclinação. Ela inclinou, ela pesa para trás e freia, não funciona, fica agarrando alguma coisa. Pode ser a carcaça da ventoinha que está torta, empinada. Pode ser a ventoinha que está com algum defeito mesmo. Parte de fio que pode estar chacoalhando e ela vai falhando. Isso é superaquecimento. Então, se você está na dúvida aí, vê onde está falhando. Se for um monoponto, você vai ter um diagnóstico semi-completo. Se for um multiponto, você vai ter um diagnóstico completo, né. Dá para saber também se é a ventoinha. Pelo superagrecimento rápido, repentino também, tá. O vazamento do radiador na tampa. O vazamento do radiador na tampa ali ocasiona também um mau funcionamento porque o motor vai trabalhar mais quente, tá. Mas, é, não ocasionaria uma parada assim. Vazamento no tubo de água. Vazamento no tubo ocasiona o que? Mal funcionamento. Se estiver vazando um cano d'água e estiver abaixando muito a água, é o vazamento ali naquele cano embaixo, tá. Ou na tampa. Na tampa, é visível, mas no tubo ali você não vai ver. E, se abrir, ele pode furar toda vez e fundir o motor. Então, troca sempre o cano d'água do seu carro se estiver enferrujado com algum furo. Mas, eu creio que é isso, né. Se você tiver algum problema de superagrecimento, pode ser isso. Tenho certeza que vai resolver. Se tiver tanque de expansão, se for um pad. Se for um pad, você vai ter um tanque de expansão. Você vai efetuar aí a verificação, ver se ele está abaixando água. Se tem algum tanque na mangueira, se tem alguma mangueira entupida, troca as mangueiras. Se tiver mangueira folgada, troca ou reaperta, tá. Se tiver folgada demais, não apertar mais. Troca, porque ela pode arrebentar a qualquer hora. E aí, que é só isso na parte de aquecimento, tá. Pode ser também falado na injeção. Você vai ter que fazer uma correção usando... Não, antes não. É, mediante o uso do scanner, tá. Então, efetua a troca e a remoção completa. A correção do erro, talvez, ou trocar alguma peça. Sempre troca para não passar problema com o seu veículo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido gostoso para vocês. Espero que vocês gostem. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem não é inscrito, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.